E aí galera do canal aqui atendendo a pedidos, recebi vários pedidos da galera perguntando como que compra a moeda ISP, a ISPOLINK, né? E aí eu dei uma pesquisada e verifiquei que ela tem na Gate.io, tem na Cucom e tem na Undiswap, mas vocês sabem que eu gosto de usar a Gate.io porque é muito fácil de fazer a transferência de USDT pra lá e comprar lá, é muito simples e vocês podem ver no canal que a maioria das gemas, das novidades estão aí, né? Na Gate.io. Então vamos lá pessoal, como que faz? Você faz o cadastro aí, tem link na descrição. Vou deixar aqui um cardzinho aqui com o link pra você clicar, se cadastrar na Gate.io pra gente tá comprando a moeda ISP, a ISPOLINK. Vamos lá pessoal, vamos entrar aqui na Gate.io, entrando aqui na Gate.io, vou logar aqui pessoal, ó, e você tem que mandar o USDT pra cá pra gente poder comprar ISP. Por quê? Porque ela vende com o USDT. E aí como que você faz? Olha só pessoal, vou mostrar pra vocês aqui minha carteira, olha só, vou mostrar aqui pra vocês como que tá configurada a minha carteira. Olha só as minhas compras. Aqui ó, tem o MetaHero, tem o CHZ, tem o Atlas, tem a Quank, né? Que estourou a tampa de ontem pra hoje. Tem vídeo aqui no canal também. A Baby Doge também tá subindo aí legal. Bitcoin, Solana e tá aqui as minhas ISP. Vocês podem ver que eu tenho pouco. Vocês podem ver que eu invisto pouco pessoal nessas moedas pequenas, né? E aqui eu já mandei meus USDT, ó. Mas acabei de mandar aqui, ó, o USDT. Se você não sabe como mandar o USDT, tá aqui o cardzinho, ó. Passo a passo como mandar o USDT da Barnese para a Gate.io. Tudo pelo celular pessoal, simples e fácil. Vamos lá. E aí, ó, após mandar o USDT, você vem aqui e clica em câmbio. E aqui pessoal, onde tem SAMU barra USDT, você vai digitar o nome da moeda que você quer comprar. Aqui no caso é ISP. Olha só, vende com o USDT e com o Ethereum. Ethereum não tem como a gente transferir o Ethereum pra cá, porque as taxas da rede Ethereum são... Meu Deus do céu. Vamos lá, vou clicar em ISP, USDT. Aqui onde tem comprar e vender, você coloca comprar. Aqui deixa limite mesmo, ó, limite. Aqui no book de vendedores, você escolhe um desses vendedores aqui, ó. Um, o dois, o três, o quatro, o cinco. Você vê qual você quer comprar. Clica aí, ó. Vou clicar aqui no 1. Aqui pessoal, você vai informar quantos por cento você quer comprar, ó. Pronto, quero comprar todos os meus USDT. Clico no 1, escolho 100%, clico comprar, confirmar, dou um OK. Vai solicitar a minha senha que você cadastra no menu segurança também. Aí, ó. E confirmo a compra. Prontinho, ordem concluída. Olha só, nem veio para o book, porque foi muito rápido e é assim que compra bem rápido. Clico aqui em carteira. Vamos olhar se realmente comprou. Vamos lá, vamos lá. Pronto. E vocês podem ver aí, ó, que agora eu tenho 3.79 dólares de ISP. Então pessoal, é assim, um jeito mais simples, mais fácil. Tem pela KuCoin também, mas eu não curto muito a KuCoin, porque ela cobra muitas taxas, né? Eu gosto mais da GetYou, é mais tranquilo. Então pessoal, valeu. Um forte abraço. Link na descrição. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui! Fui! Fui!